O que não é para a adoração da glória de Deus vira orgulho E se tiver orgulho hoje aqui, ele vai virar farelo, corda poída Porque nós estamos aqui compreendendo o que disse Paulo Quando ele deixou claro que Deus não chamou os fortes, mas os fracos Não chamou os grandes, mas os pequeninos Ele deixou muito claro também, quando ele disse Temos porém esse tesouro em vaso de barro Olha para quem está do teu lado e diga assim Pode cantar muito No final do dia é barro Fala para ele, pode expulsar demônio No final do dia é barro Fala, pode de pobre virar rico No final do dia é barro Temos porém esse tesouro em vaso de barro Para que a excelência seja do poder Seja de Deus e não de nós